Deus permita-me cantar a Ti Uma canção Gratidão Move o meu coração Eu busco compor a melhor poesia Mas o mais belo verso Não expressaria quem és A glória que tens Tu és Deus E se há uma palavra que pode descrever-te perfeitamente Santo, Santo Santo, Santo Deus permita-me cantar a Ti Uma canção Gratidão Move o meu coração Eu busco compor a melhor poesia Mas o mais belo verso Não expressaria quem és A glória que tens Tu és Deus E se há uma palavra que pode descrever-te perfeitamente Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Não há no céu, na terra ou no mar Santo, Santo Não há no céu, na terra ou no mar Não há no céu, na terra ou no mar Em todo universo Outro Deus não há Santo Santo, Santo É o Senhor E se há uma palavra que pode descrever-te perfeitamente Santo, Santo Santo, Santo Bum, Bum, Bum Obrigado.